Eu te olhava, me perguntava, que anjo vem aí? Você de longe, sou minha sombra, com um olhar feliz De amor e noção, só o meu coração Entre meus sonhos, o nosso espaço Espaço sideral É no silêncio do teu abraço Eu posso acreditar Que o amor é real Quando é coincidência total Vem voar Juntinho nós dois no ar Vem voar Que o amor é real Quando é coincidência total Instinto livre Tudo é tão simples Quando se tem amor É um suspiro Uma lembrança E num meu coração Que o amor é real Quando é coincidência total Vem voar Juntinho nós dois no ar Vem voar Vem voar Vem voar Vem voar Vem voar E o amor é real Quando é coincidência total Vem voar Vem voar Juntinho nós dois no ar Juntinho nós dois no ar Juntinho nós dois no ar Vem voar Vem voar Vem voar Vem voar Vem voar Que o amor é real Quando é coincidência total Juntinho nós dois no ar Vem voar Vem voar Vem voar Vem voar Vem voar Vem voar E aí